Sem medo Sem segredo eu vim dizer Te amo Minha declaração de amor É sempre a mesma onde for Não tenho medo de dizer Que amo você Ser eu É o meu mundo E eu me sinto à vontade Felicidade é o que não falta Em meu olhar Isso é que me faz viver Olhei pro universo E com Deus eu disse assim Obrigado por me dar Alguém que faz tão bem pra mim Não foi obra do acaso Meu encontro com você Foi a bênção que Deus fez acontecer Minha declaração de amor Está nas notas da canção Está na luz do meu olhar Está no gesto de abraçar Nos segurar em suas mãos Minha declaração de amor É coisa que não vai ter fim Agradecido a Deus estou E por onde quer que for Pra você eu canto assim Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Sou feliz porque te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Sou feliz porque te amo Minha declaração Minha declaração de amor Está nas notas da canção Está na luz do meu olhar Está no gesto de abraçar Nos segurar em suas mãos Minha declaração de amor É coisa que não vai ter fim Agradecido a Deus estou E por onde quer que for Pra você eu canto assim Eu te amo, te amo, te amo Sou feliz porque te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Sou feliz porque te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo